Como entender foi incrível como ele me libertou, transformou o meu coração Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar, ó Yahvé Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir pelas águas, me guiou, aleluia, aleluia Sua nuvem é o sinal que está comigo, seu fogo na escuridão me guia Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar, ó Yahvé Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir pelas águas, me guiou, aleluia, aleluia Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão Na terra prometida, eu posso habitar, jamais vou me esquecer Pra sempre vou cantar, que a morte foi vencida No poder do teu amor No poder do teu amor Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão Na terra prometida, eu posso habitar, jamais vou me esquecer Pra sempre vou cantar, que a morte foi vencida No poder do teu amor Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos num Deus de milagres Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos num Deus de milagres Nós vemos gigantes caindo Cadeias quebrando Cadeias quebrando Deus lutar por nós 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 Dá uma buena sorte Obrigado.